Isso aí tá trazendo um pouco de dificuldade pra equipe do Magnus. Aí a falta do Edinho de longe no rebote! Gol do Praia! Diogo no rebote do goleiro! A cobrança de ir muito longe no Edinho! E aí o Lucas Oliveira deu rebote! Ela bate no Diogo! Vai pra dentro! Agora Magno zero! Praia Clube 1! A resposta imediata falta! Falta marcada e vai pintar amarelo! Não deu nem tempo de respirar, Sandrinho! Ele tem um gol até aqui nesta LNF 2020! Vem de trás o Magnus, a bola à frente! Rodrigo! Gol do Magnus! Rodrigo capita! Bota lá dentro! Pra empatar o jogo! Na bola enfiada pelo Pedrinho, reveja! O Rodrigo deu só um tapinha com nojo, hein? Tranquilo! Limpo! Pra empatar o jogo! Magnus 1! Praia Clube 1, Sandrinho! E aí o Magnus voltou pra segunda etapa com uma outra postura, acelerando o passe! Olha lá o Leandro Lino! Aí o Lino na cavada! Gol do Magnus! Leandro Lino na saída do Gustavinho! Deu uma cavada! Joga muito o Leandro Lino! Vem pra câmera, faz um coraçãozinho! É a virada do Magnus! Reveja! Ele foi no fundo e de perna esquerda! Sem chances pro Gustavinho! Agora Magnus 2! Praia 1, Sandrinho! A crona é show de confiança, qualidade e segurança! Vem de novo o Magnus! A crona é show de confiança... Lucas leva no fundo, passe atrás, o chute cruzado! Gol do Magnus! Pedrinho bota lá dentro! Na troca de passes do Magnus! O Pedrinho recebe dentro da área, faz o tapinha pra dentro! Reveja! A bola atrás e o Pedrinho com extrema categoria de pé esquerdo! Faz Magnus 3! Praia Clube 1, Sandrinho! Vem pela direita o Magnus na jogada individual do Pedrinho! Bateu cruzado! Golaço! Gol! Gol do Magnus! Um golaço de Pedrinho! Foi resolver tudo sozinho! Botou no fundo e encheu uma bomba de perna direita! Reveja! Chamou ali pro X1 o Neto! E mandou uma pancada de perna direita! Vai trocando passes! O Praia que tá com o goleiro linha, o chute de bico! No Lucas que bate de fora pro gol! 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 Gol do Magnus! Lucas Oliveira! O goleiro artilheiro bota lá dentro! É o terceiro dele na liga! O quinto do Magnus do jogo! E o Edinho entrou pelo meio da defesa e acabou finalizando! O Lucas segurou e aí não acertou um ótimo chute! Rodrigo de longe! Gol do Magnus! É do artilheiro! O Rodrigo, o gol tava livre! Ele meteu três dedos ali com nojo! Com categoria! Bota lá dentro o Rodrigo! Vivo ele! Vivo ele! iki rujano, falou! Curga, mano! Vocês kabcharam! Fasc �!